Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador. Esse programa tem por objetivo discutir e debater temas de assuntos de interesse da nossa comunidade e também falar do trabalho dos nossos parlamentares. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da TVL o vereador Silvio Zimmermann do PSDB. Tudo bem vereador, prazer em tê-lo conosco. Tudo ótimo, prazer é meu. Bom vereador, o senhor além do seu trabalho parlamentar aqui, o senhor preside uma das principais comissões legislativas permanentes desta casa, que é a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, conhecida como CCJ. Como é presidir essa importante comissão e qual o trabalho que vocês procuram desenvolver ali? A CCJ provavelmente é a comissão mais conhecida do público. Ela é uma comissão importante, ela faz a análise constitucional, análise legal dos projetos encaminhados pelos vereadores. E pra que as pessoas entendam como é que isso funciona, muitas vezes o legislador, o vereador tem um desejo, tem um pleito da comunidade e procura, pela forma legal, que é fazer uma proposta, um projeto de lei, encaminhar pra ser votado nessa casa. Mas até que ele seja votado, ele deve passar por algumas análises. E uma delas é a de constitucionalidade, a de legalidade, pra ver se aquela ideia, aquele projeto idealizado pelo vereador, pela comunidade que ele representa, tem amparo constitucional, tem amparo legal. Se não tem vício de origem, por exemplo, que é uma das coisas que mais acontece. Muitas vezes o legislador municipal, ele procura legislar sobre temas que não são da sua competência. Eventualmente é competência estadual, outras vezes pode ser competência federal, tem alguns assuntos, como direito criminal, por exemplo, só a União pode legislar sobre o assunto. E muitas vezes também, no ímpeto de ajudar a sociedade, o legislador faz propostas que venham a causar despesas ao executivo pra execução dessa proposta. E isso também é um dos maiores erros que acontece. Então, ao final dos anos, quando os jornais normalmente fazem um balanço dos projetos apresentados pelos vereadores, eles dizem, poxa, de tantos, um determinado número de projetos, 70%, 80% foram inconstitucionais. Mas, de um lado se entende que a tentativa é a busca pelo ideal, e do outro também se entende que a gente não pode legislar sobre tudo. Há algumas pessoas que defendem um municipalismo mais forte. Eu defendo um municipalismo mais forte, ou seja, que o município e que o Estado também tenham mais força pra legislar, mas entendo que deve obedecer toda uma legislação federal, estadual, pra que as leis sejam impostas. E nesse período, só pra eu concluir, nesse período em que sou presidente da CCJ, eu tenho buscado ser o mais legalista e mais constitucionalista possível. Não só eu, assim como todos os pares, né, vereador relator e os demais membros da CCJ, têm adotado essa postura. Se fizeram uma análise, não foi a plenário nenhum projeto que tivesse vício ou inconstitucionalidade. A não ser que, em algumas vezes, e a legislação, ela dá brechas pra algumas discussões sobre alguns temas. Tem, às vezes, a nossa procuradoria da Câmara entende de alguma forma, a procuradoria do município entende de outra forma. Então, somente nesses momentos em que a gente permite, quando há dúvida, quando há dubuidade, nós permitimos que o projeto avance para que seja debatido em plenário. E o contrário, se muitos projetos inconstitucionais, com vício de origem, com algo nesse sentido, vão ao plenário e acabam sendo votados de forma favorável pelos vereadores, ele acarreta num custo pro executivo. Um custo pra não executá-lo. Então, tem que entrar com uma ação de inconstitucionalidade, isso causa, no final das contas, não só trabalho e custo pro executivo, mas é um peso pra sociedade. Por vezes, as pessoas, elas falam, ah, por que os vereadores não trabalham mais? Por que os vereadores não aprovam mais leis? Porque é necessário justamente isso, a legalidade e ter esse parecer jurídico, não é mesmo? É que as coisas não se resolvem somente por lei. Ah, vou fazer uma lei pra não ter mais verão, não ter mais verão, não ter mais enchente. Tô sendo aqui, irônico, obviamente, né? Mas tem que respeitar todo o arcabouço legal nacional, estadual, e também os critérios pra que seja apresentado um projeto de lei. O grande papel, e pra mim isso é muito claro, o grande papel do vereador é fiscalizar o executivo primeiro. A questão legislativa, ela é muito limitada, ela é muito limitada ao legislador. O grande importância legislativa dos vereadores, e assim também como dos deputados, é votar sim ou não aqueles projetos que vêm do executivo. Então, é mistério, é importante que os vereadores saibam como funciona todos aqueles projetos que vêm do executivo. Então, essa é a grande importância do legislador, quando se fala de legislação, né? Agora, fiscalizar o executivo, representar a sociedade, as suas demandas e levá-las ao executivo, essas são funções primordiais do vereador. Vereador, o senhor encaminhou ao executivo um anteprojeto, e esse anteprojeto depois, popularmente, ficou conhecido como lei dos congelados. Esse projeto está tramitando aqui na Câmara de Vereadores, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa regulamentação e a importância da regulamentação da manipulação dos congelados aí nos bares e também nos restaurantes aqui da cidade de Blumenau. Lei dos Congelados é um nome que ela tem um apelido, né? Ficou conhecida como lei dos congelados pela imprensa e pelas pessoas que têm trabalhado nesse sentido, mas ela é mais ampla. Ela trata da manipulação e conservação de todos os alimentos aqui nos bares e restaurantes de Blumenau. Ela é fruto de uma necessidade e de uma demanda da sociedade. E entendendo que eu não teria condições legislativas de eu mesmo apresentá-la, eu enviei o executivo por forma de indicação, para que não houvesse vício de origem. Aí entra a questão da análise constitucional, dessa peneira que as legislações passam. Mas eu vou tentar explicar um pouco como funciona. Há alguns anos eu recebi uma demanda de um conhecido meu, diretor do SENAC aqui de Blumenau, que é uma sociedade muito forte, que respeita as regras sanitárias, que tem um restaurante aqui em Blumenau. Ele falou que tinha algumas dificuldades com a vigilância sanitária no entendimento de alguma legislação. E tratava-se da interpretação de uma legislação estadual. Isso gerava atrito entre os donos de bares e restaurantes e a vigilância sanitária. E eu fui pesquisar, todo o arcabouço legiferente que envolve a vigilância sanitária municipal, e de fato não encontrei regras claras para aplicar sobre alguns assuntos. E são justamente esses, de manipulação e conservação de alimentos. Por exemplo, havia uma interpretação que carne congelada não poderia ser mantida em um restaurante por mais de quatro dias. Então, isso é uma legislação da década de 70? Sim. Então, o fiscal da vigilância sanitária chegava no restaurante, tinha filé mignon congelado a vácuo a menos 20 graus, que são tecnologias modernas, há cinco dias. Simplesmente era pegada e jogada fora. E a carne, boa para o uso. A alimentação, excelente para o uso, sem nenhum dano. Isso é. A qualidade dela e a todas as suas características nutritivas. Então, nós procuramos legislações municipais. São muito raras. Daí nós já vimos que era um projeto ousado. Chamamos muita gente para nos ajudar, engenheiros de alimentos, nutricionistas, donos de restaurante, vigilância sanitária e nos reunimos de forma intensa por oito meses discutindo um projeto adequado ao município de Blumenau. E nós chegamos à conclusão que não havia nada parecido no Brasil. Criamos essa legislação e apresentamos ao Executivo Municipal como forma de indicação por entendermos o nosso papel de coordenar esse projeto, de buscar soluções para que evite esse, não só o desperdício de alimentos aqui, a gente quer dar mais segurança jurídica ao investidor e também regras claras para a vigilância sanitária. Nós pegamos uma tabela e fizemos uma tabela de todos os tipos de alimento, adequamos a tecnologia atual, a legislação atual, sabe? Fizemos uma adequação bastante importante. É uma tabela grande que vai esclarecer, tanto para o dono do restaurante, quanto para o fiscal da vigilância sanitária, quem trabalha com vigilância. E eu quero aqui fazer um comentário que a vigilância sanitária de Blumenau é atuante, ela é honesta, ela cumpre o seu papel e há muitos e muitos anos a gente não vê intoxicação alimentária aqui em Blumenau. Algo que tenha causado um dano grave às pessoas, ao consumidor. Então a gente tem que ter essa preocupação também com o consumidor, com o investidor e com o consumidor. E acho que encontramos um bom caminho para que isso seja aplicado. Essa legislação teve algumas dúvidas quando começou a tramitar aqui na casa, porque é uma legislação consistente e é normal que haja dúvidas. Houve alguns apontamentos de vereadores. Uma das comissões, aquela que trata de agricultura e desenvolvimento econômico, ela pediu que fosse feita uma audiência com os donos de restaurantes, com a vigilância sanitária, foi feita. Foram feitas cinco emendas à legislação e ontem essas emendas passaram e tiveram parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. Ela tramitará agora pelas outras comissões até chegar ao plenário para ser votado. Certamente é um avanço legislativo no município de Blumenau. Existe a possibilidade ainda de ser analisada no plenário ainda esse ano. Sim, essa possibilidade é muito latente. Ô, vereador, o senhor tem aí defendido bastante a criação de mais ciclovias aqui na cidade de Blumenau e tem fiscalizado as ciclovias e ciclofaixas que nós temos aqui na nossa cidade. Como é que está essa situação? A gente percebe aí que cada dia mais as pessoas estão andando de bicicletas. Numa noite de calor a gente já percebe centenas de pessoas andando com as suas barcas. Nos passeios ciclísticos estão juntando aí milhares de pessoas já com as bicicletas. Como é que está essa situação? Eu me preocupo muito com a mobilidade. E é um tema dificílimo e de difícil solução. Difícil solução à mobilidade. Conversava ainda anteontem com um jornalista e ele perguntou das soluções. Ele falou, olha, não tem. Não tem uma solução absoluta para a mobilidade. Pode fazer ponte, pode construir estrada, mas não tem uma solução enquanto nós não nos adequarmos à realidade. E a realidade de Blumenau é uma realidade complexa. A gente vive num vale. Não podemos fazer rua para todo lado. Não tem mais para onde abrir. São morros e rios. Então é de fato complicado fazer ruas nos morros, onde tem já uma questão geológica complexa a nossa de Blumenau, haja vista os deslizamentos de terra constantes que temos a cada chuva. Então nós vivemos num lugar complexo nesse sentido. Eu tenho me preocupado muito com a mobilidade. Acho que as pessoas têm que encontrar novas rotas para ir para o trabalho, para levar os filhos na escola, para cumprir os seus compromissos, aprender a andar de ônibus, aprender a andar a pé, de bicicleta, cada vez mais. Porque vai ser um tema que vai ser cada vez mais debatido no município. E uma das alternativas que muitas pessoas têm adotado, eu acho que adotarão mais ainda, com a vinda e o barateamento das bicicletas elétricas, hoje ela é um pouco cara ainda, mas quando tivermos uma tecnologia mais acessível de bicicleta elétrica, as pessoas não terão que pedalar, fazer tanto esforço para chegar aos seus destinos, as ciclovias serão muito mais usadas. Então eu fiz uma proposta a ABC Ciclovias e a demais ciclistas de Blumenau, que toda vez que identificarem uma necessidade, que tiverem um projeto, que virem uma ciclovia com algum problema, que nos comuniquem, para que a gente possa conversar com a Secretaria de Conservação e Manutenção, com a Secretaria de Obras, para encontrar soluções. Porque muitas vezes as pessoas agora estão habituadas a encontrar um problema e reclamar para as outras pessoas, ou escrever no Facebook, mas isso não resolve. Então eu estou procurando canalizar todas essas informações para transformá-las em indicações, em pedidos, em reuniões com as secretarias que podem dar uma solução e para que sejam de fato concretizadas. Porque se a gente só escrever no Facebook também não vai ter retorno. Então eu tenho me preocupado com isso, acho que é muito importante para o presente e para o nosso futuro. Leandrão, o senhor esteve na Alemanha, participando de uma conferência internacional. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, ok? Vamos a um bravo intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. É um minuto só e a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nem uma conferida? A Câmara de Vereadores de Bumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador, obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. Vereador, o senhor esteve na Alemanha, participando de uma conferência internacional sobre o clima. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esta sua viagem, sobre esta experiência. Para falar da viagem, eu gostaria de falar primeiramente como isso começou. No ano de 2013, quando eu fui nomeado pelo prefeito Napoleão Bernardes, presidente da Fundação Cultural, eu pedi a ele que delegasse capacidade ao presidente da Fundação Cultural para estabelecer e manter relações internacionais. Eu sabia que Blumenau tinha uma relação muito antiga, de mais de 40 anos, com uma cidade na Alemanha chamada Weingarten. E nós já exercíamos paradiplomacia, o município de Blumenau já exercia paradiplomacia de alguma forma, mas muito inicial, sabe? E nós temos toda a capacidade para fazer isso. E são poucos, praticamente 30 municípios no Brasil que têm essa capacidade. E veja que antes de ser fundada a Alemanha, no ano de 1871, em Blumenau já havia um consulado honorário da Prússia. Em 1871, com a Fundação da Alemanha, o chanceler da Alemanha, Otto von Bismarck, designa o Vitor Gertner, sobrinho do Dr. Blumenau, como sendo já consulado honorário da Alemanha em Blumenau. E mesmo assim, com todo esse histórico, e nós já tivemos aqui consulado da Itália, temos consulado da Áustria, temos consulado de outros países, e não tínhamos uma política de relações internacionais, nem tínhamos uma cidade irmã na Alemanha. Passou desapercebido. E a cidade de Weingarten, no começo da década de 80, final da década de 70, ela se declarou cidade irmã de Blumenau, e nós nunca havíamos feito a reciprocidade. Eu fiz em 2013, quase 40 anos depois. Pedi o Napoleão, encaminhei, e fiz a legislação, propus a legislação, de reciprocidade, se declarando cidade irmã de Weingarten, na Alemanha. Aproximadamente um mês depois, eu recebi uma ligação do Consulado Geral do Brasil na Alemanha, e do Governo Federal da Alemanha, perguntando se nós gostaríamos de participar, em conjunto com Weingarten, nossa cidade irmã na Alemanha, de um projeto financiado pelo Governo Federal, e o projeto de fomento para iniciativas, para adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Poxa, Blumenau tem mudanças climáticas, tem eventos climáticos extremos, e é um tema relevante para a nossa cidade, que ao longo dos anos, obviamente, se tornou resiliente, mas sofre muito. Sofre com chuvas intensas, com enchente, com deslizamento, e nós temos muito a fazer nesse tema. Temos uma parceria exitosa com o Japão, com a JAICA, que é a Agência de Cooperação Internacional do Japão, e agora iniciamos em 2014, essa parceria, essa cooperação, com o Governo Federal da Alemanha. E de lá para cá, nós estamos cumprindo todos os requisitos formais, para poder participar de um edital, que se chama NACOPA, essa é a sigla, é a abreviação, de um edital que fala de parcerias municipais para o clima. Como é que funciona esse edital? Uma vez por ano, cumpridos os requisitos formais, que são as participações nessas conferências, em outras reuniões, todas elas financiadas pelo Governo Federal, o Governo Federal da Alemanha pagou minha passagem, a minha alimentação, a minha hospedagem lá, não pedi diária, não custou nada para o Legislativo Municipal. também foi o Marcelo Churubi, que participa desde 2014, representando o Executivo naquele momento, ele era Secretário de Defesa do Cidadão, de Defesa Civil, e começou a participar dessa conferência, por indicação do prefeito, a época, e ele tem contribuído muito também nesse debate. Ao longo desses quatro anos, de 2014 para cá, nós estamos criando um plano de ação conjunto entre as duas cidades. E quando abrir o edital lá na Alemanha, quem vai fazer a proposta não somos nós, é a nossa cidade irmã. Assim como ela faz o pedido de recursos para fomento, que a gente não precisa pagar de volta, ela também fica de avalista. Ou seja, se nós não aplicarmos os recursos, se nós não prestarmos conta da aplicação, ela é obrigada a pagar para o Governo Federal. Então, é um tema que eles tratam com muita cautela, com muito cuidado, e nós poderemos vir. Assinamos um convênio entre Blumenau e Weingarten, onde eles se comprometem a passar tecnologia e recursos pelos próximos 30 anos, por meio desse edital, sendo aceitos projetos no Governo Federal. Poxa, isso é um avanço muito bom, é uma perspectiva de financiamento de recursos que nós não temos que devolver, é para fomento, a gente chama aqui de recurso a fundo perdido, mas é um recurso de fomento para iniciativas de energias renováveis, para sustentabilidade, mitigação e adaptação a eventos climáticos. Então, tem um leque muito grande. E o que eles pretendem agora, discutimos muito nessa viagem, primeiro eu tive dois ou três dias de reuniões lá na cidade de Weingarten, depois fui a Nuremberg, onde encontramos com outras cidades, outros representantes de cidades da América Latina e do Caribe. Nós discutimos a criação de uma instituição aqui em Blumenau aos moldes das instituições da Alemanha de agências de energia, onde será uma instituição que possa vir a aconselhar, a prestar algum tipo de serviço para o poder público, para pessoas e para empresas, como construir, usando de forma mais sustentável, como aproveitar melhor os recursos da natureza e como usar outras fontes renováveis de energia. Tanto usando melhor a água, quanto produzir energia fotovoltaica, por exemplo, ou utilizar um tipo de iluminação mais adequado que economize energia e não emita gases tóxicos à natureza. Então, eles têm uma preocupação muito grande. Esse é um projeto que o governo federal da Alemanha desenvolve com 50 municípios do mundo, e Blumenau é um deles, e no Brasil são quatro. Rio de Janeiro, Brusque, Blumenau e Pomerode. E essa agência de energia que nós pretendemos vir a fazer aqui, em parceria com a cidade de Weingarten e com o financiamento do governo federal da Alemanha, ela vai atender, pretendemos que atenda a todos os municípios da Anvi. Então, a gente pode falar de saneamento, de recolhimento de lixo, de aproveitamento de resíduos, de reciclagem, são muitos temas que podem ser adaptados a esse projeto. E quando isso pode acontecer? Já nos próximos anos. Então, a gente acredita que em 2019, a gente já está preparado para apresentar o projeto, já indicamos, né, o governo federal da Alemanha, as nossas intenções, e nos próximos meses eles já podem dar um sinal positivo ou negativo do primeiro ano. E se não for no primeiro, será no segundo, no segundo, no terceiro, nós temos muita pressa, né? Nós queremos celeridade, temos uma visão de prazo muito curto. Eles têm uma visão diferente. Eles projetam um futuro, projetam 20 anos, 30 anos, e querem colher nesse período resultados. E ainda eu tive a oportunidade, eu trouxe aqui, eu vi aqui uma publicação financiada pelo governo federal da Alemanha, pelo ministério chamado BMZ, que é o Ministério para a Tradução, do que está escrito em alemão, Ministério de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o material que ele tem feito sobre essas cooperações internacionais, e por coincidência, é uma foto minha, onde eu apareço na capa aqui, numa conferência na Nicarágua, no ano de 2014. E também, se me permitires, eu tive uma reunião, aproveitei que estávamos lá na Alemanha, e tive uma reunião com a Sociedade Brasil-Alemanha. Ela é sitiada em Bonn, ela é em Bonn, mas tem um representante para o estado da Baviera, que era onde nós estávamos, que é o Werner Wengert, e ele me atendeu, eles editam essa revista chamada Tópicos, é a revista toda em alemão, e eles estão muito interessados em ajudar o intercâmbio de alunos blumenauenses para a Alemanha, alunos que estejam começando a sua faculdade, que tenham passado no vestibular para fazer o curso lá, que é gratuito, oferecido pelo governo federal da Alemanha, e que possam também, em meio período, trabalhar numa empresa de lá. Eles oferecem um, dois, três ou quatro anos de trabalho durante o período que a pessoa estiver fazendo a faculdade. Então é uma grande oportunidade, que eu sou o porta-voz, nós vamos discutir quais são os termos, bem claros, para que nós possamos oferecer aqui no município de Blumenau. Bacana. Bernardo, obrigado pela sua presença aqui no Fala, Vereador, espero contar com o senhor sempre aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Fala, Vereador, fica por aqui, conversamos hoje com o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. Fala, volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá. Tchau, 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 tchau.